Música Quem tá vindo pela primeira vez levantar a mão aí? Nossa, quanta gente pela primeira vez, que legal! Tão gostando? Sim! Vocês vão gostar das dicas de moda, tem sacoleirada, tem coisas ótimas Hoje, nós temos duas musas inspiradoras, certo? Nós vamos contar pra vocês quem são, já já! Gente, cadê a calça que o Arlindo me deu? Você me deu uma calça! Deu! Você sabe o que foi que o Marinho subiu? Tá lá, deve estar no buraco negro Não experimentei, agora que me lembrei! Obrigada! Menino, você me deu a... Gente, minha calça! Eu devolvo, eu te devolvo! Só que você lembra! Você devolve, eu não fui pra balada! Música 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 Oi! Eu também fico doida aqui, viu? Olha! Ai, que linda essa saia! Adorei! Música 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 Tomei de verdade, pegou Você tomou mesmo? Eu não fingo, eu não estava esperando Que bom que você aturou tanto tempo esse menino Deu certo Olha que coisa Não é? Tchau Tem várias, né? Ficou ótima Tchau pessoal, obrigado Tchau Eliana Vamos sim Um beijo, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos apresentar mais só um pouquinho Tchau 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 Tchau